Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA fase 2 e hoje na disciplina de ciências. Vamos lá? Características da Terra. Quais são as características da nossa Terra, do nosso planeta Terra? É bem isso que vamos visualizar por aqui. E o que iremos debater nessa aula? As características da Terra, o seu formato, a presença de água nesse nosso planeta maravilhoso, dentre outras questões. Diferentes formas de representação do planeta, como mapas, globos, fotografias e recursos digitais que nos traz essa imagem do nosso planeta. E aí eu apresento para vocês agora essa linda imagem do nosso planeta Terra, contendo aqui algumas características dele. E aí eu vou falar para vocês aqui, que a Terra é considerada um planeta rochoso e possui sua estrutura interna dividida em crosta, terrestre, manto e núcleo. Imagine que todo desse planeta, o centro dele é repartido como essa imagem que está aqui à direita. Olha só a profundidade do todo que estamos. E aí também eu trago uma reflexão para vocês. Olhando essa imagem linda do nosso planeta, dessa perfeição, você se sente mais próximo ao ter que cuidar dele? Porque essa consciência que devemos ter é olhar para a beleza desse todo que estamos e fazemos parte dele e o como devemos cuidar dele? E aí o nosso planeta Terra, chamado Terra, que na verdade deveria se chamar planeta água. Por que planeta água? Vamos entender? O planeta Terra, também conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, ele tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente a presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico, fazem da Terra um planeta com características únicas. E aí eu quero que vocês prestem atenção novamente aqui, a professora. Características únicas. Veja que preciosidade temos aqui, a quantidade de recursos que esse planeta tem e que são únicas as características dele. Ou seja, porque ele é único? Porque não encontramos ainda nenhum planeta com as características que temos aqui no nosso planeta Terra. Ou seja, planeta água. E aí essa imagem para vocês, mais uma vez, terem essa atenção que o nosso planeta está nesse contexto aqui de preservação e também nesse cuidado com a água, com a nossa água, com o nosso recurso mais rico. E aí eu vou representar também a extensão desse nosso planeta em que? Em mapa, para que você também se entenda e se localize nele. Nós vimos agora o que? O nosso planeta, a maravilha dele, a densidade dele e as suas características, algumas de suas características maravilhosas. E agora vamos ver também a nossa extensão territorial, o que está ali dentro desse planeta. E aí eu trago para vocês essa representação cartográfica aqui no mapa MUNDE, para que vocês entendam aqui a configuração da parte plana da Terra. Olha só. Já se identificou aqui no Brasil, na América do Sul e no Brasil, onde estamos? E aí, mais uma forma de vocês se referenciar. Tem o mapa MUNDE, onde você vê, consegue visualizar a nossa Terra, a parte onde estamos, a parte plana. E aí também tem a imagem que podemos visualizar, que pode estar às nossas mãos e na sua escola e em alguns lugares, bibliotecas também, tem esse material disponível, que é o nosso globo terrestre, para que a gente entenda a composição do nosso planeta. E aí eu trago essa visualização para vocês aqui, de como vocês podem ter o conhecimento do nosso todo, do planeta, visualizando esse material, que é o globo terrestre. E aí, registrando os nossos saberes, o que aprendemos hoje? Aprendemos que o nosso planeta Terra, ele tem características que são únicas e muito peculiares, ou seja, só dele. Aprendemos que tem recursos do nosso planeta que, se forem esgotados, não vai ser possível reconhecer e encontrar em nenhum outro planeta. E aprendemos que existem formas de visualizarmos o nosso planeta, seja por fotografia, seja por impressão cartográfica, que é o nosso mapa-monde, ou seja, pela referência também do globo terrestre. E visualizando, mais uma vez, a atmosfera do nosso planeta, para que vocês também se entendam parte desse todo, que é o nosso planeta. Olha só que imagem linda! Diante de tudo que aprendemos aqui, vamos para o nosso desafio. Diante da visualização das características do planeta Terra, qual a sua predominância? O que é que mais predomina no nosso planeta Terra, diante do que visualizamos agora aqui nesta aula? A, rocha? B, terra? O, C, água? Grata por sua atenção e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma